O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participa hoje de uma comissão geral na Câmara dos Deputados para falar sobre os bloqueios de recursos na educação. A reunião já dura mais de quatro horas. De lá, a repórter Mariana Jungmann traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Mariana, boa noite. Oi, boa noite, Catiúcia e Paulo. Cerca de cinco horas já viu essa audiência aqui e foi bastante tensa. O ministro ouviu muitos questionamentos dos deputados a respeito do contingenciamento dos recursos da educação e se eles estavam relacionados a questões ideológicas. Ele negou, disse que eles foram necessários e estão relacionados ao fato de que o governo está arrecadando menos e que por isso precisa segurar o dinheiro, mas não poupou críticas, disse que a questão do ensino superior precisa sim ser revista e que o Brasil tem pesquisas que não geram resultados. Também houve momentos ali de troca de farpas entre o ministro e parlamentares de oposição que levaram, inclusive, o presidente em exercício aqui da Câmara, Marcos Pereira, a pedir que ambos, deputados e ministros, se ativessem ao tema da audiência. Mas então, vamos saber como foi o dia e essa audiência aqui, as respostas que o ministro deu na reportagem de Daniele Popov. Na Comissão Geral da Câmara dos Deputados, o ministro da Educação explicou que o bloqueio dos recursos é resultado da situação econômica vivenciada pelo Brasil, que ainda está se recuperando de uma crise. Em resposta ao autor da convocação, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, Weintraub disse que está agindo conforme a lei. O ministro precisa fundamentar, justificar os cortes realizados no orçamento das universidades federais. Nós somos obrigados pela lei de responsabilidade fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional. Infelizmente, o Brasil ainda não decolou. A favor da proposta, o deputado doutor Frederico do Patriotas destacou o montante que será contingenciado. De cada R$ 100,00 da universidade, o senhor está contingenciando R$ 3,50. Ponto, R$ 3,50 em cada R$ 100,00. Esse é o número verdadeiro. O ministro pontuou aqui na Comissão Geral que as decisões que estão sendo tomadas dão prosseguimento ao plano de governo apresentado à sociedade ainda na campanha eleitoral, que prioriza a educação básica e o ensino técnico. Durante a apresentação aos deputados, Weintraub citou que 50% das crianças passam pelo ensino fundamental e não aprendem a ler e escrever. Usando gráficos, ele demonstrou que existe evasão escolar já no terceiro ano do ensino fundamental. Por isso, o foco nas crianças. Segundo o ministro, novos recursos para a educação já estão sendo providenciados. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para a saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. O dinheiro não é de uma pessoa, o dinheiro é do povo, é do pagador de imposto. Tem que ser explicado sim. Se a universidade está com dificuldade, eu me disponho a vir aqui discutir o número. Bem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também veio aqui à Câmara acompanhando o ministro da Educação hoje mais cedo e também falou sobre a necessidade desse contingenciamento. Acompanhe. Quando a gente está na nossa casa e a entrada de recursos não está boa, ou o volume de gastos está muito alto, o que a gente faz? Segura. Nega o tênis para o filho, não vai no restaurante, toma uma sopinha no domingo à noite, cancela a pizza. É assim. O governo tem que ser rigorosamente bom. O governo, de maneira uniforme, do presidente ao nosso ministro da Economia, ao ministro da Educação e à própria Casa Civil, nos manifestamos ontem e também o porta-voz reafirmando de que o contingenciamento é do governo ser prudente.